23 de setembro, São Pio de Pietriutinha Poucos santos foram como Padre Pio, dotados de dons extraordinários que chamaram a atenção do mundo inteiro para ele. Os estigmas, o perfume misterioso que emanava do seu corpo, os carismas de profecia e escrutínio dos corações, as curas e as conversões atribuídas à sua oração. No convento de Gargano, onde vivia o humilde frade Capuchinho, a multidão de devotos era diária. Todos queriam vê-lo, tocá-lo, todos queriam assistir à sua missa, um momento de rara intensidade espiritual. E, sobretudo, confessar-se, voltar a entrar em sintonia com Deus, guiados por ele. A confissão era um encontro que, muitas vezes, chocava as pessoas, mudando suas vidas para sempre, enquanto o número de convertidos e admiradores devotos aumentava insensantemente. Mas, então, em termos concretos, para ele a vida foi uma longa provação que viveu unindo-se a Cristo para a salvação das almas, fiel a um programa de vida que assim expressou na imagem de recordação da sua primeira missa. Jesus, meu suspiro e minha vida, hoje, enquanto te elevo ansiosamente no mistério de amor, contigo possa ser caminho, verdade e vida para o mundo e para ti, um sacerdote santo, vítima perfeita. São Pio foi batizado com o nome de Francisco Forgione. Nasceu em 25 de maio de 1887, em Piotreutina, uma pequena aldeia de agricultores e pastores da província de Benevento. Os pais, ambos analfabetos, embora suassem no campo, não conseguiram alimentar a grande ninhada que trouxeram ao mundo, que eram sete filhos. Tanto é que, um dia, o pai, chamado Horácio, embarcou para América na esperança de um destino melhor. Correu bem para ele, trabalhador incansável e astuto, conseguiu acumular uma fortuna decente. Enquanto isso, a mãe, Maria Josefa, cuidava da família. Forte e rica na fé, tinha predileção pelo pequeno Francisco, porque era o mais frágil, muitas vezes vítima de febre misteriosas e violentas, e dotado de uma fina sensibilidade religiosa que o levava a procurar lugares solitários para se dedicar à oração. E a mãe se perguntava o que seu frágil filho poderia fazer quando crescesse. Ele resolveu o problema sozinho, apontando com a mão para um frade de Capuchinho, que veio buscar, disse, Quero ser frade, como o irmão Camilo. Em 1903, vestindo o hábito franciscano no convento Capuchinho de Morone, iniciou o caminho de preparação para a vida religiosa e sacerdotal, que terminou em 10 de agosto de 1910. E não foi um caminho fácil. As doenças misteriosas que o atormentavam em casa continuaram, com ataques de tal virulência, que se temia que nunca chegasse vivo à ordenação, tanto que, assim que atingiu a idade mínima exigida pelo direito canônico, foi consagrado sacerdote. Com as vestes brilhantes, parecia ainda mais fraco e emaciado, tanto que os seus superiores tiveram pena dele, e em vez de o inserir imediatamente no trabalho pastoral, enviaram para Piltreutina, esperando que o ambiente de casa melhorasse a sua saúde um pouco mais. E neste lugar, o frade percorreu o caminho daquela provação que percorria ao longo da vida. No dia 5 de agosto de 1918, apareceu-lhe um personagem misterioso, que lhe perfurou o coração com um dardo de fogo, enquanto no dia 20 de setembro, recebeu os estigmas, inicialmente invisíveis. Ele estava no coro, e disse ele mesmo sobre a sua experiência, que depois da celebração da Santa Missa, quando foi surpreendido por um descanso semelhante a um doce sono, todos os sentidos internos e externos, bem como as próprias faculdades da alma, encontravam-se numa quietude indescritível. Uma grande paz tomou conta imediatamente, e enquanto tudo isso acontecia, vi diante de mim um personagem misterioso, semelhante ao visto no dia 5 de agosto, que só diferia nisso. Suas mãos, pés e lado pingavam sangue. A visão dele me aterrorizou. Eu senti como se estivesse morrendo, e teria morrido se o Senhor não tivesse intervindo para apoiar o coração que eu sentia que estava batendo no meu peito. Um fato místico acompanhado de uma dor física aguda e insuportável. Mas, mais profunda e dilacerante foi a dor causada pelos julgamentos, suspeitas e condenações que lhe chegaram das instituições eclesiásticas, dos irmãos, dos meios científicos, para quem as feridas do frade de Gargano eram resultado de histeria. Cientistas de todo tipo, enviados por entidades religiosas e pelo próprio Vaticano, trabalharam arduamente para demonstrar que os fenômenos que lhe eram atribuídos não tinham origem sobrenatural. E conseguiram convencer o santo ofício, promotor de uma das investigações mais sensacionais durante o pontificado de Pio XI, de que se tratava de fenômenos histéricos. E em 1923, os severos monsenhores do Vaticano, com um decreto específico, proibiram o frade de Pitreutina de celebrar a missa em público e de confessar os fiéis. Uma tortura atroz que durou cerca de dez anos e o Padre Pio viveu em silêncio, sem protestar, refugiando-se na oração e na penitência. O povo, que nunca duvidou da origem sobrenatural daquelas feridas misteriosas, uma vez cessado o ostracismo, voltou a subir a trilha que conduzia ao convento para ouvir a missa celebrada pelo frade dos estigmas. Padre Pio definiu a missa como o tremendo mistério. E para ele foi um momento de grande emoção espiritual. O rosto transfigurado, os olhos muito brilhantes, o corpo extasiado para além do tempo e do espaço. Mas mesmo para aqueles que seguiam, foi um momento de rara tensão. Depois da missa, fizeram fila em frente ao seu confessionário para aceder ao sacramento do perdão e pedir-lhe que intercedesse por eles junto de Deus. E houve quem saiu decepcionado ou irritado e aqueles que estão internamente transformados. Houve também muitas conversões de pessoas conhecidas do grande público que sempre tiveram profunda gratidão e devoção ao frade estigmatizado. Padre Pio, homem de grande caridade e humildade, também tinha o dom de ler os corações. Ele sentia se a pessoa que se aproximava dele era sincera ou ambígua. Por isso, era bom com alguns e rude com outros. Contudo, convidou a todos a rezar sempre e estar em contato contínuo com o Senhor. Em 1940, enquanto o mundo se debatia com o terrível drama da guerra, a seu convite nasceram os grupos de oração, instituição que logo se difundiu pelo mundo. No mesmo ano, movido por um grande amor aos outros, especialmente aos que sofrem de doenças, põe em marcha um movimento de caridade e de solidariedade para poder criar uma estrutura hospitalar ao serviço dos doentes pobres. A ideia concretizou-se em 1956 com a inauguração da Casa de Alívio do Sofrimento, destinadas a tornar-se um dos hospitais mais bem equipados, onde trabalham muitos médicos e onde todos são convidados a ver o próprio rosto de Jesus nos sofredores. Entre os muitos dons que foi agraciado, Padre Pio teve também o de prever a hora da sua morte. Um dia, em 1918, quando acabava de receber os estigmas, disse a alguém que frequentava o convento, coragem, ainda temos cinquenta anos pela frente. E cinquenta anos depois, em 1968, enquanto se preparava com os devotos para comemorar meio século do acontecimento, Padre Pio aproximou-se daquele fiel e com voz débil sussurrou, cinquenta anos se passaram. No domingo, vinte de setembro, houve uma grande festa. Padre Pio celebrou a missa e depois apareceu para abençoar os peregrinos que viam em grande número. Foi a última vez que viram vivo. Pois, na noite do dia vinte e três, após recitar o santo terço, ele faleceu. Padre Pio se definia como um frade que reza. Foi proclamado beato pelo Papa João Paulo II em dois de maio do ano dois mil e dois anos depois, em dezesseis de junho de dois mil e dois, pelo mesmo pontífice, foi proclamado do santo. São Pio de Piotreutina, rogai por nós. o santo terço, Obrigado.